Pais e mães de uma escola municipal de Itaberaí, de alunos que estudam nessa escola municipal de Itaberaí, estão indignados com uma tarefa de casa passada para os alunos da turma do oitavo ano. O exercício de matemática pedia para calcular a quantidade de cocaína em pininhos de plástico. A tarefa de casa foi passada nesse mês para a turma do oitavo ano da escola municipal Padre Elígio Silvestre, que fica na cidade de Itaberaí. A pergunta de matemática teve como referência o pino plástico usado para colocar cocaína. Os alunos tinham que calcular a quantidade da droga que caberia dentro da embalagem. Quando os pais souberam da lição, ficaram indignados. E eu, imediatamente, mandei para a professora, que a professora não me respondeu, conversei com a coordenadora, ela disse que todas as tarefas são passadas por ela, e ela concede as tarefas, e que isso era um cálculo comum, como se fosse um cálculo feito com um arroz, com um feijão, com qualquer outra coisa. que eles não estão influenciando os alunos a vender ou a usar. A professora passar uma tarefa a respeito de cocaína, ela me disse para nós que era só baseado. Então, por que não baseou em outras coisas? Tinha que ser uma cocaína, só pinto de cocaína, eu não pus meu filho lá para estudar só cocaína. Nós procuramos a Secretaria de Educação de Itaberaí, que por nota disse que abriu um procedimento administrativo para investigar a professora, a coordenadora e a gestora da escola, e que depois dessa apuração vai tomar as medidas necessárias. Já a direção da escola, Padre Elígio Silvestre, disse também por nota que lamenta o fato que foge do alinhamento pedagógico desenvolvido pela escola. Disse também que a intenção não foi incentivar o uso de drogas. A escola pede ainda desculpas a toda a comunidade como uma forma de reparar o erro que aconteceu. Mas teve pai que já decidiu tirar o filho da escola. Eu queria saber só das autoridades, o que elas vão fazer, que providências vão tomar, porque meu filho não deixa estudar lá mais. E eu preciso de outra escola para ele agora. Já procurei o conselho tutelar. Eu queria saber o que eles podem fazer para me ajudar. Porque não tem como eu deixar minha criança lá mais. O conselho tutelar de Itaberaí disse que teve conhecimento desse caso ontem e que imediatamente os conselheiros foram até a escola para apurar a situação, que já foi repassada à Secretaria de Educação de Itaberaí. O conselho está ajudando o pai, esse que apareceu agora no final da reportagem, que pediu transferência do filho para uma outra escola.